Qual foi o que? Qual foi o que? Qual foi o que? Tem dois olhos pra olhar, irmão Tô ligado que eu sei, parceiro Eu também errei, ele lá preso Tô ligado que eu sei, parceiro Eu sou isso aqui, irmão Tô ligado que eu sei Agora tu não me conhece Na hora de roubar você reconheceu É, roubando os malucos aí Quando você me roubou, você não reconheceu Pô, eu denuncio pra polícia aí, então Tô ligado que eu sei, parceiro Tá me confundindo, irmão Não faço essas paradas, não Não, não Foda de livro não é vermelho, depois troca a gaca A camisa aí, pô E depois aí não te passar, pô E aí, tudo certo aí, rapaziada Acho que esses caras aí tão me confundindo Só policial, mas tá tranquilo O que que tão falando aí pro senhor? Será que eu roubei ele, sei lá É louco, rapaziada Ué, 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 que que é isso aí Que que é isso aí, que que é isso aí Que que é isso aí, velho Isso aí assédio aí, policial Dá um jeito aí, velho É, eu acho que é assédio, hein, cara Eles vão me obrigar Explicar o Taser em vocês mesmo, rapaziada Não conheço esse cara aí não, seu policial Não sei que é esse cara aí não, tio Para de perseguir o cara aí, cara O cara tá seguindo Agora, se ele continuar te perseguindo aí, pode Dá um toque e a gente dá uma Tranquilo, seu policial Ah, eu quero saber que esse cara é da micelina aí Eu nem conheço o cara Por que, por que, por que O policial é em paz aí, mano Deixa os caras trabalhar em paz aí, pô Deixa os caras tranquilos aí, pô É, o cara aí, pô É, o cara não deixa ninguém em paz não Parece até que ele toma conta daqui Cheguei aqui já querendo botar pressão em cima de nós aí, pô Cara, se os caras é autoridade, os caras Manda pra mim Não é polícia não, cidadão Chegou que eu comi no bode aí, cara Falando do cara aqui Qualquer coisa aí, se os caras fazerem, cadê aí? Aqui, senhor, ô cidadão Se os caras fazerem alguma coisa aí, pode tá chamando a polícia aí que a gente vai vir aqui, certo? Tranquilo, tranquilo, policial Beleza, muito obrigado Beleza, muito obrigado É, o carro foi junto É, a gente tá tendo que voltar com os caras agora Ah, policial, esse cara vai ficar me seguindo mesmo, policial? Cadê, ô amigão, você vai ficar seguindo o cara mesmo? Tô seguindo não Ah, não Vem cá, ele aqui tá seguindo? Eu e ele a frente aí, tá bom Esse cara aí, ó Eu e ele a frente aí, tá bom Eu e ele a frente aí, tá bom Eu e ele a frente aí, tá bom Não, não tem frente aí, tá no posto não Não vem com, não vem com história furada não Que não tem frente aí, não É, velho É, eu falei Aqui você coloca dinheiro, pega a mangueira e enche o carro É pra sua roça, é pra sua roça Olha lá o cara botando gasolina lá, tosinho lá assim, né? Você nem me conhece, irmão Você nem me conhece, mano Você nem me conhece, tá bom Você nem me conhece, vai trabalhar lá, irmão Olha lá o cara lá Vai lá, olha lá Tô de foco Tô de foco Os cara nem me conhece aí Os cara nem me conhece aí Fica aí mexendo o saco, velho Tô aqui Os policiais aí tão fazendo o trabalho deles aí, mano Deixa os cara Exatamente É, deixa os cara Deixa os cara Deixa os cara Vocês não podem ficar tomando do ano não É, vai parar de infernizar ou não? Vai ficar tomando do ano no bagulho mesmo? É, 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 é Qual fita? Eu tô sinceramente Esses dois policiais aí, gente boa Se eu tô em serviço Eu arrasto você pra fora nos cabelos pra lá Tô porco Tô falando aí, ó Tô falando na... Tá enchendo o saco de quem ele? Tá enchendo o saco de quem ele? Eu sou policia, cara Eu sou policia Eu sou policia Eu tô a paisano mas eu sou policia Chega aqui, mano Vamo dar um rolé Chega aí, chega aí Vamo dar um rolé Eu sou policia, né Tô a paisano mas eu sigo no policia Vamo dar um rolé Vamo dar um rolé Vamo dar um rolé Chega aí Quer dar um rolé não? Bora Vou dar um rolé com o cara Quer dar um rolé de viatura? Vai fi Vai Escuta a voz do policial Vai tomar uma descarga aí no lombo aí E fica todo sem graça Vai tomar as cargas elétricas Vai ficar todo sem graça Deve tá querendo vender alguma coisa aí Certeiro É Então, policial A motinha tá cara Eu sei se o senhor vai querer comprar não Qual que é a mota? Uma XR Parece que eu vou vender pro cara Tá cheio de coisa errada dentro Vender pro contraí Então, eu perguntei aos caras ali na frente ali E mandaram arredondar, tá ligado? Eu fiquei fazendo uma soma Que eu terminei tudo né Tá em torno de um milhão Tá bom, valeu Valeu, muito obrigado Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu 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 Valeu Lorenão Tá correndo por quê? Sos estão лишь levando pra policial estão correndo por quê? Tão entendendo? Seja só policial A gente já tava aqui erten Wür Levanta a mão ai Levanta a mão ai Precisava disso não Tô aqui apaisando, tranquilo Cachele, Cachele Ele é a polícia Por que tu tentou correr ali, oh Tentei correr ali, oh Tentei correr ali, oh Correta, 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 correta Tô devendo não A gente vai tá, a gente vai Vai tá indo pela nossa... Mascarada ai Deixar pra vocês ai Oh irmão, tira o princípio do seu inventário ai Manda lá no... lá na... por favor Eu já mandei, olha lá um Tal de Marcelo lá O policial que me parou O policial O policial falou pra tu, pra cê dar a linha do pipa Que cê tava tumultuando, cê não quis ir embora, olha o que aconteceu Foi enquadrado, vei Tem que tomar cuidado, não quis ouvir o outro policial Lá, pô, vai com ele Daqui a pouco eu vou tá denunciar ele pro assédio Chamei esse maluco pra dar a volta Pois é, ele aqui ó Ele falou, vamo dar uma volta, falou pra ele ai Vamo dar uma volta e tal E ele tumultuando aqui no posto, tumultuando Que peça de arma, cê Que peça de arma, cê Sou cria Silva, é? Não, pô, sou cria Marcelo Cria Marcelo Essas duas cocaína ai O cara passou, mas eu já repassei Já repassei já, tá mais aqui no meu inventário não Tô vendendo não Tô vendendo não, o cara que me passou Só devolvi pra ele Que ele me passou pra ele não ser preso Cala a boca os dois ai, na moral Cala os dois ai, na moral Eu já devolvi pra ele porque ele tinha me passado pra ele não ser preso, entendeu? Tem nada mesmo? Tem nada mesmo? E aquele negócio roxo ali que tá, que eu tô vendo? Que negócio roxo? Tô vendo lá na mente Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Puta que pariu mano, só quero vender uma moto Que que é aquilo lá? Que que é aquilo lá? Ah, que dali é o cigarrinho, cara Cigar Tá aí tem 18 até, né? Tem nada não senhor, é um trabalhador Memória faz as identidades Esse que eu esqueci Só pra abaixar a mão Por que que eu tenho duas identidades agora? Ele não tá conseguindo te revistar, o revistar tá bugado Ele quer que cê bosta os jantais aí ali Quer vender a moção? Cê tá liberado aí Cê tá liberado Eu tenho que pegar minha identidade com o policial aqui Aplicativo C-score Senhor, eu tô liberado senhor? Tá, tá liberado Então obrigado, obrigado Oi? Cheguei irmão Manda uma foto lá no inventário na mídia Cara, eu ia saber que aquilo ali ia dar ruim pra mim, velho Sempre dá errado, velho Que que cê tá, cê tá querendo comprar XR aí, irmão? É mano, enquanto tá aí Então, mano Pratique Tô vendo que tem um cara Que tá com dor nas costas aí, mano Vai ser uma coisa boa Vendo por 40 pau, mano Caralho, que bosta Ô, irmão Tá tudo cheio Tudo cheio, velho Tá tudo lotado Caralho Porra Tá tudo lotado Quanto? 20 mil Quanto? 20 mil Quanto? Quanto? Tá doido, porra 20 mil 20 mil você não comprou pra mim na loja, mano 20 mil, né Mas tá 20 mil, né Tá tudo cheio Tá lá na loja, porra Não, mas não Vai tentar comprar lá na loja Vai lá Vem ter os estoques lá já, velho Então, pronto, irmão Ainda agora na rua tá caro, tio Tá lá, louco Então, junta mais aí, valeu, velho Bom, acho que agora sim Agora eu achei um comprador, hein, mano Achei um comprador Ele tá vindo aqui pra prefeitura Eu já tirei tudo de dentro, ó Tá tudo comigo já, ó Tudo que Que é errado tá comigo, ó Já tô aqui A minha motinha já tá lisa, já, mano Vamos ver se eu consigo vender, velho Ah, alguém tomou porrada ali, mano, ó Os caras tão metendo porrada num cara ali no chão, velho Nossa, tive que dar uns cortes gigantes aqui que Tá foda Tá voltando os anti-RP, hein, mano Tá voltando os anti-RP e é foda, mano Quando eu começo assim, eu paro de jogar MTA, hein Já fica esperto aí, hein Se você não sabe a regra do MTA, mano Vá atrás, filho Vá atrás que é osso Começar a ficar anti-RP, eu paro de gravar MTA E vocês sabem que eu paro mesmo Já fiquei uns 4, 5 meses sem jogar Então fica esperto aí Vou esperar o cara chegar aí O cara que tá querendo comprar a moto Opa Pode boné vermelho? Você que tá querendo parar da moto? É, eu queria a moto Ah, cheguei, cheguei, cheguei Então, tô com aquela moto lá, mano XR, é só querer pagar os 35 conto Rapaz, você tá falando de descontinho, não 34 mil Seco, 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 seco 34 mil, mano É, mano 34 mil, eu acho que dá, velho Vou vender a motinha pro cara aqui De Buenas 34k, mano É, tá bom, 34k, velho Não consigo mais do que isso, não, velho Paguei uma grana nela, eu acho, na época, hein Eu não tô lembrado Mas é 34k, né, mano Tá de boa Você aqui? Aí, ô, mano Aí, consegui vender lá, gás Consegui vender a moto Já vendi a moto lá É, por 34 pau Consegui vender por 34 pau Então foi de boa E agora eu tô vindo aqui Que eu tenho que guardar tudo no caminhão, mano Tenho que guardar tudo que é legal No caminhãozinho aqui Que eu não vou usar agora, né, velho Quando eu quiser usar Eu pego aqui o caminhão, mano Aí, irmãos Só um segundinho que a gente vai voltar aí Só um segundinho Vou botar tudo no caminhãozinho aqui, velho Esse caminhão aqui, tá salvando, velho Aí, caralho Consegui guardar tudinho, mano Vambora, vambora Aí, irmão Bora lá Vamos voltar Vamos lá na loja de carro lá, irmão Quanto é que vai ficar isso aí, velho? Rapaz, eu faço por 500, pra tudo que eu sei 500ão? Demorou, irmão Que motinha cara, hein, velho 500 Demorou, velho Obrigado, Daniel Tá precisando chamar ele É nóis Valeu, irmão Agora sim, guys Agora é o seguinte Eu já tinha gravado aqui, mano Tava ficando massa o vídeo Só que Crashou E aí Eu tive que regravar de novo Então vambora, mano É o seguinte Vamos comprar uma moto Eu pensei assim Eu ia comprar um carro, velho Eu ia comprar um carro desses aqui, ó Mas eu falei assim Se eu comprar um carro desses Vai chamar atenção demais, tá ligado? Então eu vou pegar uma motinha, velho Vou pegar outra motinha Beleza, velho Aqui, ó Essa moto aqui que eu quero Só que Olha só A gente é todo de verde, tá ligado? O problema é que a vermelhinha é melhor A vermelhinha é melhor Todo mundo tá concordando aí 100%, né, velho? Todo mundo concorda 100% que a vermelha é melhor Mas A gente usa verde, velho Então o que que eu vou fazer? Eu vou comprar a verde Aí depois a gente pega e troca a cor Tem como trocar a cor lá na concessora Lá nas paradas Tunar, tá ligado? A gente vai tunar ela agora também Então a gente vai trocando a cor Ao longo do tempo Demorou? Vamos pegar a verdinha, velho Pronto, pronto, pronto Comprado Compradinho Olha só quem tá esperando nós Aham Esse idiota vem aqui e querendo roubar Olha isso, velho Olha esse motão, velho Motão top, né, irmão? Trabalhando igual um louco aí Deixa eu pegar ela, irmão Aí sim, tipo Essa aqui já era na reta pros caras, hein? Agora só tem que tirar a carteira, né, mano? Pra não ser parado, né? Ei, mano Por favor, me ajuda Que que é, irmão? Eu acabei caindo da moto ali Aí me ralei tudo Que voz é essa, velho? Eu queria ir no hospital Vocês podem me ajudar? Menino, até agora tu não achou teu pai? Ah, não, velho Caralho Menino, tu nasceu debaixo da pia, viu? Tu nasceu debaixo da pia Tem que chamar alguém pra esse garoto aí, rapaz Pra ficar sozinho na rua, não Por favor, não Meu filho, por que a gente tá fazendo aqui, velho Vem cá, meu Seu coisa de tamanho, velho Você tá fazendo aqui, velho Posso subir na moto aí? Você me levar lá? Tá doido Aqui não pode não, rapaz Criança pode não Toma multa É, não Pode não, pô Pode não Pode não Tu tem 10 anos Tu tem 10 anos Não pode, não pode Ei, foi você o cara que me ajudou lá Meu filho, eu mostrei o cara aqui, rapaz É, pô Foi, pô As vezes tu bateu esse cara Vambora, vambora, gás Que vozinha aquela, mano Ah, calma aí, calma aí Antes de sair daqui Deixa eu marcar o lugar pra tirar carteira Que eu não quero perder minha motinha já, não, velho A gente vai dar uma olhada melhor nela depois Pode ser fofo nessa moto aí Rapaz, foi muita grana, velho Foi muita grana, tio Trabalhando, né? Ah, mano, pedreiro, né? Aquele prédio lá ficou bom Cê acha por quê? Trabalha igual um condenado, né, velho Pronto, acabei de fazer a prova É, tô cortando pra caramba Pra vocês pegarem tudo certinho, mano Pra não ter muita enrolação, tio Vambora, hein Já vamos chegar aqui Já vamos tirar essa carteira, mano Carrinho diferenciado, pá Tinha que fazer isso logo, né, mano Aquela vez que Que eles reiniciaram o servidor Eu não fiz até hoje, velho Esse carrinho aqui é maneiro Ele é pesadão, velho O outro era desse jeito aqui também Eu não lembro Quando eu tirei a carteira Bom, pelo menos agora a gente vai ter carteira De boa Pra poder andar de moto E já tomei uma multa Tirando carteira Isso é bom, isso é bom, hein Isso é sinal bom, hein Eu não consigo ver Onde tem radar no mapa Eu acho que nem tem como ver isso, velho Por isso que eu tomo multa Nessa reta aqui Sempre tem radar, velho Vou tirar um pouquinho o pé De boa Ah, por enquanto tá tranquilo, hein Tirando a carteirinha E o motão lá, hein Nossa, aquele motão, velho A gente vai coisar ali hoje ainda, velho Hoje ainda a gente vai turbinar ela, hein Turbinar ela e botar na retona Pra ver se ela é boa mesmo, velho Kawasaki Ninja, irmão Kawasaki Ninja Outros 500, velho Minha mãe do céu Que carro difícil de controlar, velho Quase que eu bati Ali alguém se ferrou, ó Tá querendo tirar o carro dele Tá, deixa eu terminar aqui Já vou dar um corte na moto já, hein Eu vou dar um cortezinho na moto Quando terminar de tirar a carteira, hein Demorou? Então, fui Agora sim, mano Olha esse motão mais pertinho, hein A gente não viu ele muito ainda, hein Olha essa moto, mano Muito top, velho Vocês não tem ideia, mano Como que é bonita essa motinha num MTA, velho Tá ligado? Tá ligado? Parece até que é outro jogo, velho Essa moto aqui, velho Olha que top, mano Eu vou meter tudo num talo dela ainda, velho Eu não sei se ela já vem tudo num talo Mas eu vou botar tudo num talo, mano A paradinha aqui, ó A gente só vira a direita Na segunda, a gente vira a esquerda Demorou Direita, segunda e esquerda GG, fi Vamos torrar uma graninha? Vamos torrar uma graninha, mas... Vai todo que eu tenho Hum, era pra virar na segunda, velho Não vai parar não, né Posso passar de boa, né Eu tenho que fazer uma cirurgia Posso passar de boa, tranquilo É tudo novo aí, hein Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Meu Deus, os cara não param não, velho De boa Nossa, que motão bonito, hein Que motão, hein Verdona ainda, tio Eu vou tirar esse boné, mano Toda vez que eu entro no servidor Fica esse boné, mano Não sei porquê Acho que não Acho que ainda Vou me falar que vai Hum, hum Tá disponível, viu, irmão? Aí, eu vou... Vou vazar lá Vem aí na fila não, pô Pode ir Valeu, mano Vou vazar também Top, top Vou melhorar tudo aqui, hein Vamos ver, hein Pronto, pronto Tudo num talo Deixar tudo num talinho Agora eu quero ver Olha na reta Como é que ela fica, mano Quero ver na reta Quanto é que chega essa motona aqui, velho O ruim é que eu quero pegar uma reta boa, velho Onde que vai ter uma reta boa pra gente testar ela, velho Aqui, essa reta aqui Vambora, hein Quanto chega, hein 150, 160 170 178 181 Eu vi 181, mano Ah, mas esse velocímetro tá tudo errado, velho Eu tava 181 O maior talo aqui foi pra 130 e pouco, velho Que isso? Hum Miniar um velocímetro, mano Sei lá, mano Tá safe isso aqui, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E fui, mano Amanhã a gente vai tentar meter o louco aqui Então já volto Amanhã, lógico, né Não agora Fui Tchau